Oi, boa tarde. A gente está aqui na BR-470, a principal via de acesso do Vale do Itajaí até o litoral catarinense. O trânsito bem intenso por aqui, mas a tarde deve ficar mais tranquilo. O próximo pico de tráfego deve ser registrado no domingo 18, o dia da volta do feriado. Bom, nas rodovias federais catarinenses foram registrados 140 acidentes em 2017, deixando 181 feridos e 4 mortos. Muitos desses acidentes poderiam ser evitados se a prevenção estivesse aliada à direção. E para falar sobre prevenção, a gente está aqui com o Rafael Melati, que ele é chefe do grupo de educação para o trânsito da Polícia Rodoviária Federal. Rafael, que ações a Polícia Rodoviária Federal está tomando para deixar esses dias de feriado mais tranquilos? A PRF está incrementando a fiscalização durante esse período, estão vindo policiais de outros estados e sendo planejados comandos para combate de embriaguez, combate de excesso de velocidade. Então, tudo isso para buscar a segurança das pessoas que estão transitando na BR. Lembrando sempre, ao pegar a rodovia, manter a calma, a paciência, se preparar para a viagem, preparar o carro, a previsão é de chuva. Então, olhar os pneus, realmente, se eles estão em condições. Durante a viagem, manter sempre a maior distância de segurança e manter a velocidade regulamentar. Com isso, a gente consegue evitar a maioria dos acidentes. Tá certo, então, Rafael. Bom, é importante frisar o pedido para o uso do cinto de segurança para respeitar os limites de velocidade e manter uma distância segura entre um carro e outro. Voltamos aí ao estúdio.